Caminhoneiro de Boracéia morre em acidente próximo a Campinas, São Paulo. Uma batida entre carretas terminou com a morte de um motorista na rodovia da Alberto Panzan SP-102-330, em Campinas, São Paulo, na tarde desta quinta-feira, 1 de dezembro. Segundo a polícia rodoviária, o acidente foi no quilômetro 5 da pista sentido interior, por volta das 15h10, e a vítima de 57 anos conduzia um caminhão com fertilizantes, que atingiu a traseira de um veículo que transportava ração animal e teria. Dado ré no trecho, diz a polícia. Morador de Jaú, a vítima, Wagner Pereira, era casado, pai de dois filhos e seria avô em 2023. O corpo de bombeiros e a equipe de resgate da concessionária CCR Autobahn foram acionados, mas o motorista da carreta ficou preso às ferragens e o óbito foi no local. O fertilizante seria transportado pela vítima da cidade de Santos, São Paulo, para Catanduva, São Paulo. Como foi o acidente, a EPTV, afiliada da TV Globo, apurou que o motorista do caminhão atingido não precisou de atendimento. Segundo a polícia, ele contou que deu ré pelo acostamento após perder um acesso e, durante a manobra, foi atingido na traseira. O condutor ainda deve ser ouvido pela polícia civil. Depois do acidente, as faixas 2, 3 e acostamento foram interditadas para atendimento da ocorrência. Por volta das 20 horas, a lentidão era de 1 quilômetro, informou a concessionária CCR Autobahn. A Companhia Ambiental do Estado, CETESB, também foi acionada por conta do vazamento na carreta que transportava fertilizantes, embora o material não seja classificado como perigoso, diz a polícia. Para escoar o fertilizante que vazou do caminhão, funcionários da concessionária cavaram um espaço para servir de piscinão para a retirada da pista e evitar outros acidentes na rodovia. As causas serão apuradas. Canal Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia. Legenda Adriana Zanotto